Música Sou o André Pepitone, diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. Meus amigos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em nome da diretoria e de todo o time da agência, de todo o time da ANEL, transmito nossos parabéns pelo aniversário de 60 anos do INPE. Nossa saudação ao diretor do INPE, meu amigo Clésio, em nome de quem felicitamos todos os servidores do Instituto. O INPE é daquelas instituições de excelência que enche todos nós, brasileiros, de orgulho. Vanguardista tecnológico, o INPE traz a ciência e a tecnologia dos sistemas espaciais para auxiliar o país em questões estratégicas, como preservação do meio ambiente, desenvolvimento da agricultura, previsão do tempo, estudos de clima, entre dezenas de outras aplicações. Aqui na ANEL, somos parceiros do INPE. Empregamos toda essa expertise do Instituto no setor elétrico. Utilizamos as ferramentas geoespaciais na fiscalização da malha de linhas de transmissão de energia que percorrem o país de norte a sul, de leste a oeste. O INPE nos ajuda a aumentar nossa capacidade de atuação preventiva perante os agentes. As queimadas estão entre as principais causas de desligamento das linhas de transmissão e com as imagens de satélites, conseguimos fazer com que esse monitoramento seja muito mais eficiente e realizado a menores custos. Hoje, o sistema de gestão geoespacializada da transmissão abrange um conjunto de 84 linhas de transmissão. Com a parceria INPE e ANEL, entregamos aos consumidores de energia elétrica mais segurança e mais confiabilidade na prestação desse importante serviço público. Isso mostra a excelência de atuação do INPE, a competência dos seus servidores e a certeza de que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais é motivo de orgulho para todos nós brasileiros. Desejo que os próximos 60 anos do INPE sejam tão produtivos como esses que se passaram e que a parceria com a ANEL traga cada vez mais resultados para a qualidade de vida da população brasileira. Muito obrigado, parabéns e um fraterno abraço!